Faz parte ainda dos núcleos da base a substância negra. Substância negra ela tem esse nome porque quando a gente faz um corte nós observamos que ela tem uma coloração escura e ela é formada por neurônios que contém melanina. Ela fica situada, localizada entre o tegmento e a base do pedúnculo do mesencefalo, que é a sua maior estrutura e tem duas partes. Uma parte que é compacta, onde nós encontramos neurônios dopaminérgicos, e uma parte reticular, onde nós vamos encontrar neurônios gabaérgicos. Ambas as partes possuem projeções e são projeções bastante distintas, como por exemplo as projeções eferentes da parte mais compacta, onde nós temos os neurônios dopaminérgicos, nós temos fibras microestriatais, que estão envolvidas no controle dos movimentos, nós temos fibras que vão até a amígdala cerebral, então relacionadas com as emoções e com a motivação, e para a formação reticular, relacionada com a vigília.